E acontece nesta quarta-feira em Buritirana, distrito aqui de Palmas, uma ação da Unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses para vacinar os animais contra a raiva e também fazer um inquérito canino para saber se os animais têm ou não calasar. E eu vou conversar com a gerente da Unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses aqui da capital, a Bethânia Costa. Bethânia, conta pra mim quais são os locais que vão ter essa vacinação e essa investigação para saber se os animais têm calasar lá em Buritirana. Bom dia, os locais serão na praça principal do distrito, onde ocorrerá um ponto fixo, que ali a gente vai estar fazendo a vacinação para os cães e gatos. Importante dizer que essa vacinação é anual, então as pessoas que não fizeram no dia D a vacinação, 7 de abril, elas podem levar seu animal nesse ponto, as pessoas que moram lá em Buritirana, para fazer a vacinação. E os agentes de endemia, eles vão estar visitando as casas para fazer o inquérito canino, que seria a coleta do sangue dos cães para a investigação se é positivo ou não para a leishmaniose visceral canina. E qual que é a importância de se vacinar os bichinhos? A raiva é uma doença que não tem cura, tanto para o animal quanto para o homem, e a melhor forma de você evitar essa doença é prevenindo através da vacinação. Se o animal estiver vacinado, ele vai estar coberto, ele não vai estar transmitindo essa doença. Então é de extrema importância aquelas pessoas que possuem os seus animais domésticos, que gostam desses seus animais, preservar a saúde desse animal e a sua própria saúde através da vacinação. E quais são as recomendações para os donos dos animais que vão levar amanhã o animal para vacinar, para poder ajudar também, porque muito animal fica agitado na hora da vacinação, né? É importante a coleira de contenção para os grandes animais, nos gatos levar numa caixinha própria para os animais. O proprietário tem que estar seguro, se ele não conseguir conter esse animal, ele tem que levar outra pessoa para ajudar. Nossos agentes vão estar para auxiliar, mas se nossa ação é de vacinação, então alguém tem que estar segurando. E levar a carteira de vacinação, isso é extremamente importante, para que ele tenha o controle dessa vacinação e esse animal não seja revacinado. E para o ano que vem, ele fazer novamente esse procedimento, que é importante todo ano, tanto o cão quanto o gato, ser vacinado. Qual que é a expectativa de cães e gatos só serem vacinados amanhã? A nossa expectativa é que toda a comunidade lá da Muritirana, porque é uma área bem distante, por isso nós escolhemos, nós sabemos que é difícil o acesso até a cidade de Palmas, apesar da gente oferecer o serviço pela unidade, apesar da gente fazer o dia a dia, nós esperamos que toda a comunidade, todos os proprietários daquela localidade levem seus animais, a vacinação é gratuita, e é uma ação tanto preconizada pelo Ministério da Saúde, como uma ação promovida pela Prefeitura de Palmas. Obrigado, Betânia. Só relembrando que a vacinação acontece das 8 horas da manhã ao meio-dia, na praça principal do distrito. Com imagens de Megnaldo Santos, Matheus Mourão, para o Povo na TV.